Quem há de dizer que quem você está vendo, naquela mesa bebendo, é o meu querido amor. Repare bem que toda vez que ela fala, ilumina mais a sala do que a luz do reclamador. O cabaré se inflama quando ela dança, e com a mesma esperança todos lhe põem o olhar. Que meu dono, assim no meu abandono, diz pelo louco de sono, o cabaré terminou. Rapaz, leva esta mulher contigo, disse uma vez um amigo, quando nos viu conversar. Você se ama, e o amor deve ser sagrado, o resto deixa de lado, vai construir o teu lar. Palavra, quase aceitei o conselho, o mundo este grande espelho, que me fez pensar assim. Ela nasceu com o destino da lua, pra todos que andam na rua, não vai viver só pra mim. Você se ama, e o amor deve ser sagrado, o resto deixa de lado. Você se ama, e o amor deve ser sagrado, o resto deixa de lado, vai construir o teu lar. Palavra, palavra, quase aceitei o conselho, o mundo este grande espelho, que me fez pensar assim. Ela nasceu com o destino da lua, pra todos que andam na rua, não vai viver só pra mim. Palavra, 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 amarga. Palavra, palavra, palavra,abulander à guerra e agrav zen. Obrigado.